7h35 e uma ovelha que foi rejeitada pela mãe foi acolhida em um piquete no acampamento Farroupilha. O bichinho tem somente dois meses de idade. Quem fala sobre isso ao vivo, lá no acampamento é ela. Liliane Pereira, mas como pode Liliane? Uma mãe fazer algo desse tipo, não querer saber do filhote, isso acontece no reino animal também? Parece que sim, né Gamão? Mas a gente vai contar essa história direitinho, viu? Porque os piquetes aqui do acampamento Farroupilha tem muitas características em comum. Mas esse aqui que a gente veio visitar hoje tem uma peculiaridade, que é a saori. É uma ovelhinha de apenas dois meses que virou o xodó do pessoal aqui desse piquete. E eu vou conversar aqui com a Elane, porque ela já está aqui fazendo um papel maternal, né Elane? Conta pra gente um pouco dessa história. Aliás, deixa eu só ficar aqui mais ao centro pra falar também depois com o nosso... Está nos recebendo aqui, né? E aí eu quero que vocês contem por favor essa história. Vou começar aqui com a Elane, por gentileza, tá? Já que ela está aqui com a saori no colo. Ah, isso mesmo, as primeiras damas. Conta pra gente, por favor, como é que a saori foi virar uma mascotinha aqui de vocês. É, na verdade, ela virou meu pet, né, em casa. Como a gente gostaria de trazer pro piquete o nosso bebê, que é uma ovelha, a gente trouxe pra mostrar uma ovelha. Só que ela virou uma atração no parque que a gente não esperava, né? E a saori tá muito boa, tá gostosa. Todo mundo vem aqui ver ela, brincar com ela, né? As crianças estão achando o máximo, principalmente porque eles acham que é de brinquedo, né? Quando elas veem que realmente é uma ovelha, elas ficam apaixonadas. É isso mesmo. E aqui o Flávio, nosso anfitrião, me fugiu a palavra aqui quando eu fui apresentá-lo. E eu queria saber o seguinte, essa ovelhinha que agora é o mascote de vocês, ela já era da propriedade de vocês? Como é que ela acabou ficando na família? Sim. A saori é uma ovelha da raça Rampshire. E o que aconteceu? Isso acontece normalmente em partos duplos, ou em partos onde a ovelha tem alguma dificuldade, ela sofre um pouco. Então, tem tendência a rejeitar o filhote. O caso da saori foi isso aí, ela foi um parto duplo, ela tem um irmãozinho, e no caso ele era o mais fortinho, e a tendência da ovelha é cuidar do bebê que tá com mais saudável. Aí o que aconteceu? Eu vi ela no campo lá, tava um dia chuvoso que nem hoje, frio. Aí peguei ela e levei pra Helena. Helena, tu tá afim de criar esse bichinho aqui pra nós? Mas é uma ovelhinha. A Helena já adotou a ideia, já saiu dali, já deu um banho quente nela, porque ela tava realmente quase com hipotermia, o próprio animalzinho. E aí virou a saori. E a saori virou essa coqueluche, vamos dizer assim, que virou aqui no Parque Harmonia. Onde virou uma atração do nosso piquete de República do Pampo. Mas o bacana é estar contribuindo aí com a meninada, principalmente a criançada. E vou te dar um segredo. Só pra mim, ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. Os adultos são piores. Os adultos estão mais encantados com a saori que até as crianças. Né, Helene? É, a gente vê aqui pelo carinho da Helene com a saori. Com licença, deixa eu ficar aqui um pouquinho mais perto da saori. A gente olha quando entra aqui, parece que ela é de pelúcia. Parece que é um bichinho de pelúcia. E ela é toda quietinha, já se derrete toda quando a gente faz um carinho. E aí, quais são os cuidados que tu tá tendo que ter, Helene? O que diferencia dos outros tipos de pet que o pessoal tá mais acostumado a ter em casa? Gato, cachorro? É, na verdade, a saori, a diferença é que usa a fralda direto, né? Porque xixi e cocô, tu sabe, né? Dentro de casa não dá. E banho, né? Ela toma uma vez por semana. O leite de três em três horas é um bebê. Ô, Liliane. E o leitinho tem que ter, né? Então... Agora, peraí, o Gamon quer fazer uma pergunta? Pode falar, Gamon. Eu sei que nesse piquete eles fazem muito churrasco. Né? Agora, a pergunta que eu não quero calar. Eles fazem churrasco de ovelha? Ai, que pergunta, Gamon, que tu me deixou agora aqui numa saia justa. Flávio, é o seguinte, o Gamon, nosso apresentador, tá perguntando o seguinte. É, a gente faz churrasco nos piquetes, vocês fazem churrasco. A pergunta é, faz churrasco de ovelha também? Nós fizemos, mas a saori teve duas chances. A primeira foi de eu ter salvado ela no campo, que ela teria morrido no campo. A segunda é que ela não vai virar churrasco. A saori não. Então, tem churrasco de ovelha, mas não vai ter churrasco de saori, né? Agora, a saori aí tomando o seu... o seu leite. Esse leite é leite de ovelha mesmo? Não, é leite da vaca, tirado de manhã. A gente tira o leite e já desce dois litros pra ela, porque ela bate os dois litros durante o dia. Então, de três em três horas, a saori tem que tomar leite? Mama, mama e já tá agrameando também, né? Então, ela já tá... ela tá com dois meses, só que ela tá enorme, né? Eu ia te perguntar isso. Vocês falaram, o Flávio tava dizendo que a ovelha tende a cuidar do filhote mais saudável. Mas, por fim, a saori já tá maior que o outro filhote. Tá maior, tá bem maior. Tá o dobro dele. E eu sou a mãe, né? Porque o cheiro que ela sente é o meu, né? Então, assim, a mamãe, ela vem, ela já pede, ela já vem me empurrando, né? E é uma criança. Tem que cuidar e tem que amamentar como uma criança. E a gente, durante o dia, assim, eu largo ela na grama, né? Pra ela poder já comer a graminha, né? Então, é... é basicamente isso. E daqui a quanto tempo ela vai poder parar de tomar o leite e ficar só na graminha? Ah, ela vai tomar o leite enquanto ela quiser. Mãe é mãe, né? Então, enquanto ela quiser, ela vai pedir, não adianta. Ela vai vir pedir a mamadeira dela e ela vai ganhar. Tá bom, porque tem a vaquinha já também lá na propriedade, então o leite não vai faltar, isso, né? Eu tenho mais seis guachos lá que o meu caseiro cuida, né? Que dá. Mas a saori, ela veio pra mim já quase morrendo, né? Os outros tão mamando porque a mãe rejeitou, mas tava um fortinho, então não... Mas essa aqui é minha. Tá certo, então. Então, a gente vai ficar por aqui mais um pouquinho conversando com essa família e, claro, aqui prestigiando a saori que virou uma atração do Acampamento Farroupilha. Daqui a pouco a gente volta pra conversar mais um pouco, tá bom? Legal, Liliane. E que bacana esse amor, esse carinho, não é? O mascote do Acampamento Farroupilha, olha.